Olá, meus amores! Eu sou a Tia Geice, da Escola Professor Desi Saldanha, e hoje a Tia vai estar juntinho de vocês para a gente ministrar uma aula de ciências bem legal. Vamos dar início ao nosso conteúdo? Para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos pegar o nosso livro Buriti Mais Ciências para acompanhar o nosso conteúdo e a explicação. Para iniciar a nossa leitura, vocês vão abrir na página 26, no capítulo 4, com o nosso tema Os Fungos e os Protozoários. Os Fungos. Fungos são seres vivos que podem ser formados de uma única célula, como as leveduras ou por várias células, como os cogumelos e os bolores. Nas imagens que vocês estão vendo aí no livro, são os levedores, a primeira imagem é os levedores, que são fungos unicelulares, de uma única célula. Já na outra imagem, são os cogumelos, que são fungos formados por várias células, os fungos pluricelulares. Às vezes, os fungos podem ser confundidos com plantas porque eles não se locomovem e alguns até podem lembrar partes de plantas. Porém, ao contrário das plantas, eles não produzem seu próprio alimento. Como assim, tia? Bom, as plantas, para se alimentar, elas capturam a energia solar, a energia luminosa, a água e o gás carbônico. Já os fungos não produzem seu próprio alimento. Ele se alimenta de pães, frutas, entre outros. A maioria dos fungos se alimenta de restos de seres vivos, como folhas ou animais mortos, assim como as bactérias. Os fungos são importantes na decomposição de matéria orgânica. Alguns fungos vivem associados a raízes de plantas e as ajudam a absorver água e nutrientes do solo. Outros vivem no corpo de animais e plantas e podem causar doenças. Vamos para a página 27. O corpo dos cogumelos e bolores é composto de fios compridos e finos. Microscópios chamados ifas. As ifas crescem em meio ao solo, há restos de alimento em troncos caídos, entre outros locais. As partes desses organismos que conseguimos ver são apenas as estruturas relacionadas à reprodução, que crescem acima da superfície. Bom, vamos observar um pouco essa imagem. Acima fala sobre o corpo de frutificação, aquele que fica abaixo da pele do cogumelo. Já as ifas, elas crescem em meio ao solo. A partir de baixo do cogumelo, elas vão crescer. Nos cogumelos e bolores, grande parte do organismo fica abaixo da superfície. As partes que ficam acima da superfície são estruturas de reprodução. Os fungos são importantes para o ser humano. Alguns fungos são utilizados na alimentação, como o champignon e o shimeji. As leveduras são usadas como fermento na produção de pães, bebidas alcoólicas e etanol. Este, usado como combustível de automóveis. Meus amores, esse champignon e shimeji são cogumelos comestíveis, tá? Alguns fungos também são usados na produção de antibióticos, que são remédios que matam bactérias que causam doenças em outros seres vivos. Vamos fazer a observação das imagens. Aqui nós temos o nosso shimeji, nessa primeira figura. E na segunda temos a mancha clara de microscópios, que são fungos que é utilizado na produção de antibióticos. Agora vamos dar uma puladinha lá para a página 32, que fala sobre os protozoários. Os protozoários são seres microscópios unicelulares, ou seja, só uma célula. Na maioria dos casos, não produzem seu próprio alimento e alimentam-se de seres vivos ou o resto deles. Eles têm diferentes estruturas de locomoção, como cílios, fragelos e projeções do corpo. Protozoários podem ser de vida livre e habitar o mar, a água doce ou solo úmido. Alguns vivem dentro de outros seres vivos. Por exemplo, dentro do intestino de cupins e bois, há protozoários que os ajudam na digestão de alguns tipos de alimento. Bom, os protozoários, eles têm o seu lado bom e o seu lado ruim. O bom é que eles ajudam os nossos bovinos a digerir o alimento e o ruim é que eles podem afetar as pessoas causando doenças. Nessas imagens, na primeira imagem nós temos os cílios, que é um paramécio de água doce, que também é um protozoário. Na outra nós temos a imagem do fragelo, que é o tripanossomo, que ele causa a doença, doença de chagas. E na outra nós temos a améboa, que também é de água doce. Agora vamos para a página 33. Relações benéficas e maléficas entre protozoários e outros seres vivos. Os protozoários alimentam-se principalmente de bactérias e fungos. Ajudando no controle da quantidade desses micro-organismos no ambiente e liberando nutrientes no ambiente. Assim, esses seres vivos têm um papel importante na cadeia alimentar. Ao consumir organismos decompositores e servirem de alimento, há muitos animais. Em estações de tratamento de esgoto, alguns tipos de protozoários são utilizados no processo de tratamento da água para retirar as bactérias e partículas sólidas da água. Pronto, meus amores. Aí é mais um ponto positivo do protozoário. Ele ajuda na água para limpeza da nossa natureza, não é isso? Pronto, alguns protozoários podem causar doenças em plantas e animais. Por exemplo, no ser humano, um protozoário transmitido por mosquitos pode causar a malária, água e alimentos contaminados pode transmitir abemiasis. Pronto, malária e abemiasis são tipos de doença, tá? Vamos para a imagem. Nessa figura, tem o protozoário, como vocês podem ver aí, esse vermelhinho. E esse maior é a célula do sangue. Ele fria, o filtro na célula do sangue, passa para o carrapato e o carrapato passa para o cão. Um protozoário pode causar uma doença grave chamada bebeziose em cães. E isso é uma doença, tá bom? Ela é transmitida pelo carrapato e afeta as células do sangue. Agora, meus amores, vocês vão responder a questão de 1 a 3 da página 26 a 33. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, abraços e até a próxima.